Estamos de volta com o Taroba Rural, especial edição Show Rural. Belas paisagens aqui no Centro Tecnológico, mas eu faço uma pausa de Show Rural para a gente falar agora sobre o Sindicato Rural Patronal de Cascavel, porque teve na semana em que passou o lançamento da edição de 2016 do Show Pecuário. Vai ter muita coisa legal, novidades e é o que a gente confere agora na reportagem de Jéssica Barbosa. Organizadores, representantes do Sindicato e da Sociedade Rural, além do secretário de Agricultura do município e do estado, estiveram presentes no lançamento do evento, que este ano terá muitas novidades. Nós faremos certamente muitas atrações em relação a capacitação, a informação, tecnologia, genética e todos aqueles implementos e equipamentos e máquinas e os workshop também das quatro cadeias que fazem parte deste evento. O Show Pecuário será realizado do dia 26 a 29 de julho. Esse é o segundo ano do evento na cidade, que já faz parte do calendário fixo de Cascavel. Segundo o secretário de Agricultura do estado, o Paraná precisa aumentar e melhorar a produção pecuária e esse evento pode alavancar o setor na região. Precisamos melhorar todos os índices zootécnicos da pecuária, taxa de natalidade, de mortalidade, primeiro parto, intervalo de partos, taxa de desfrute. E temos que mexer essencialmente no sistema de alimentação dos nossos animais. O agricultor investe na sua lavoura, o pecuarista, em média, não investe na sua pastagem. E, portanto, temos ganho de peso, perda de peso, efeito sanfona e precisamos melhorar muito isso. O Show Tecnológico é um momento ímpar para discutir essas coisas. É momento de pensar um pouco genética, bastante insanidade e muito em sistema de alimentação. O Show Pecuário será realizado no Parque de Exposições Celso Garcia Cid. Este ano, o evento ganhou mais um dia e tem expectativa de 6 mil pessoas, 30% a mais que no ano passado, o que mostra o potencial e a importância para a cidade e toda a região. Eu acho que não só para Cascavel, mas para o Paraná inteiro. Nós estamos aí discutindo uma questão do retorno e colocação do Paraná numa classe de produção de proteína animal como ele sempre esteve no passado. O Paraná pode não ter o tamanho, mas ele tem a qualidade de um povo trabalhador, a qualidade de bons produtores, uma qualidade genética que pode ser muito bem explorada. E é nesse nicho de mercado, que é a sociedade rural, o sindicato rural, nós buscamos levar para o Paraná o que há de bom, o que há de qualidade tecnológica neste evento. Eu falei na semana passada aqui no Taropa Rural que o estande do sindicato rural, juntamente com a FAEP e o Senado, seria um dos mais movimentados do Show Rural 2016. Está morrido, hein? Não é para menos. Olha só quanta gente passou por aqui. Cerca de 200 caravanas, essa aqui, por exemplo, é de Pérmula do Oeste, veio de Piertinho, mas teve gente que veio de muito longe para participar do Show Rural 2016. Tudo com a parceria do sindicato rural. Josimar Bargatoli conta para a gente de onde vieram essas mais de 200 caravanas ao Show Rural. As caravanas lotam os corredores, chegam cedinho. O termômetro marca 17 graus. Temperatura baixa ou alta não é problema. Este grupo viajou 600 quilômetros. Nós estamos vindo todo ano ainda, sempre fazemos uma caravana para trazer do município para o pessoal vir, conhecer técnicas, enfim, tudo que se relaciona à agricultura, pecuária. E cada vez vem uma turma diferenciada para mostrar as tecnologias aí. Os produtores vêm em busca de conhecimento. Isso aqui é uma coisa muito importante, buscar as tecnologias, nós, isso é coisa de... Cada ano tem que ser melhor e colocar o povo, os agricultores, dentro das tecnologias, melhorar as atividades. Neste ano, são mais de 180 caravanas organizadas pela Federação da Agricultura do Paraná. Os produtores esperam ansiosos pelo início de uma das maiores feiras do agronegócio do país. Para adquirir conhecimento, não tem limite de distância. Tem quem viaja em mais de 4 mil quilômetros. Este grupo de Alagoas vem há 19 anos ao Show Rural. São três dias e meio de viagem, aproximadamente 4 mil quilômetros, 3.800, mas devido à chuva, nós andamos 4 mil quilômetros este ano. Mas para a gente, assim, é motivante isso para a gente. Quando a gente sai daqui, que leva as novas tecnologias, que vê o produtor aplicar, que vê o resultado, isso para a gente, assim, é energizante. Já nos prepara para cada ano estar aqui trazendo umas pessoas para aprender um pouco. Ideias da região sul que fazem a diferença na região norte do país. A tecnologia, ela tem hoje avançado muito. E aqui é um exemplo para todos nós de Alagoas e da região, que tenta cultivar e tenta informar os agricultores, os produtores, as associações, os movimentos em que, fazendo corretamente, fazendo certo, pode-se ter uma produtividade maior. O aprendizado aqui trouxe resultados até no rendimento dos alunos. O futuro é adquirir novos conhecimentos, porque existe uma integração entre a cooperativa também com a educação e os pais sonham com o futuro do filho, adquirindo novos conhecimentos e voltando para a terra, trazendo tudo voltado para a terra, né? Porque o filho estuda e depois vai aplicar o que se aprendeu dentro da própria propriedade. O bom do show rural são os amigos que a gente faz também, né? O senhor Luiz veio aqui no estande da TV Tarobá, tomou aqui um cafezinho com a gente e disse que não perde um programa, ou pelo menos sempre que pode, está ligado no programa Tarobá Rural, domingo de manhã. Onde o senhor mora, o senhor tem propriedade? Fala para a gente um pouco mais sobre por que o senhor gosta de ver o programa. Bom, sou de Cascavel e mexo com a agricultura, no caso aí, a fazenda é Catanduvas. E a gente não deixa de ver, quando pode, né? Assistir o programa rural a gente não deixa nunca, só quando não tem tempo, né? Está colhendo ou plantando, né? A gente que faz o programa, muita gente pensa assim, ah, mas o homem do campo já sabe de tantas coisas, para que ele vai assistir um programa de televisão que fala das coisas que ele vive no campo? Mas sempre tem alguma coisa que a gente leva que vocês conseguem absorver, né? Como é que é isso para vocês do campo que assistem o Tarobá Rural? Na verdade, sempre tem novidades, a gente nunca sabe tudo. A natureza está sempre ensinando a gente, viu? A gente pensa que sabe tudo, quando chega numa área rural, no caso aí, você vê mato diferente, você vê mato que nunca existiu, no caso aí, e de onde vem, digamos, de onde vem essas plantas? É do banco genético, sei lá, então a gente está sempre aprendendo, assistindo os programas rurais. Legal, muito obrigada pelo carinho, é gostoso ter esse carinho, né? Receber esse abraço, esse aconchego dos nossos amigos telespectadores. O que a gente vai fazer agora? Vamos ver a cotação dos produtos aí, dos produtos agropecuários agora. No Tarobá Rural, segue aí! O boi fechou a semana cotado a R$ 150,00, arroba em Cascavel, R$ 146,55 em Londrina, em Paranavaí, R$ 152,00. O frango tipo carne em Cascavel fechou a semana a R$ 2,47, R$ 2,59, um arama, em Toledo, R$ 2,10. O suíno em Cascavel, R$ 2,89 o quilo, em Guarapuava, R$ 3,20 e R$ 2,60 em Pato Branco. É hora da nossa rede rural, os abraços do programa. E olha, eu confesso que eu vou ter que dividir os abraços que nós recebemos aqui no Show Rural em pelo menos três ou quatro domingos. Não dá, senão eu ia ficar um bloco inteiro do programa aqui mostrando fotografias, falando dos abraços. Mas eu falo isso com muito orgulho, com muito carinho, com um peito estufado para dizer o Tarouba Rural realmente é um dos programas rurais mais assistidos, porque o carinho que a gente recebeu aí durante o Show Rural foi imenso. Eu quero agradecer a todos. Então, se o seu abraço, a sua fotografia não for colocada hoje aqui no programa, nos próximos domingos, você vai aparecer com a gente aqui se você tirou foto conosco, tá bom? Vamos começar? Olha lá, a Lucilene e o Arno. Eles são de Cascavelta, é a fotografia deles. Nos encontraram já no primeiro, segundo dia da feira. Lucilene e o Arno, um abraço para vocês, obrigada pelo carinho, tá bom? O Natalino é de Nova Aurora. Natalino veio no estande da TV Tarouba para também registrar o abraço com a gente, tirar a fotografia. O Erley Birke. O Erley é de Itaipulândia, eu estou falando, gente de toda a região, todo o Estadão do Paraná, vendo a TV Tarouba. O Erley, um abração para você e para toda a sua família, tá bem? Quem tirou foto com nós também, ó, a próxima, o Egídio, o Fábio, também tem o outro filho dele, que eu esqueci o nome, perdoa aí, viu? Família Marquezinha, eles são de Palotina, ô pessoal de Palotina, o Egídio, o Fábio, filho dele, família Marquezinha, segundo ano consecutivo que eles vêm também no estande da Tarouba para nos dar aquele abraço super apertado. A gente passou também no estande da Cressol, ó, o Adelar Correia aí, hein? O Adelar é do meio, para que você saiba, tá? Ele é de Missal, tá bem do meu lado esquerdo, aí tá o Luiz Ademar Panzer, do lado esquerdo, diretor, vice-presidente da Cressol. O da ponta, minha direita, está o Elton Jair Schreiber, acho que é isso, né? Schreiber, ele é diretor regional da Cressol, toda a galera da Cressol aí essa semana também, os diretores nacionais, obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? A Isabel Zulato e a Ana Maria Enades, elas são de Jesuítas, morreram de vergonha, né? Quando vieram no estande da TV tomar um cafezinho conosco, mas também nos escaparam das nossas lentes. Isabel Zulato e Ana Maria Enades, de Jesuítas, um abraço, obrigado pelo carinho de vocês. E a Silvana, o Giovanni e a Nicole, eles são do sítio Samambaial em Corbelha. Eles disseram pra mim que o pai, o Lizatino, é que não perde um programa. A Silvana, o Giovanni e a Nicole quando podem assistem, mas o pai, o Lizatino, não perdem um programa. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês, foi muito legal a gente receber, trocar essas experiências, né? Foi muito bom. E olha, os outros abraços, as outras fotografias, eu prometo que eu vou colocar nos próximos dois ou três domingos, tá? Não perca, assista aí que você vai se ver também se tirou foto com nós aqui no Tarouba Rural. Agora a gente vai embora, mas eu quero deixar pra vocês uma reportagem bem legal também, que mostra como foi o trabalho da TV Tarouba durante o Show Rural 2016. Ou vocês pensam que levar informação é assim tão simples? Juntar todas as notícias, os pensamentos, as imagens, a edição, os detalhes, transmissões ao vivo. Isso dá bastante trabalho também. Às vezes, vocês que estão em casa, não veem os bastidores da notícia. E é isso que nós vamos mostrar pra vocês agora. Tudo isso porque nós, da TV Tarouba, e nós, da produção do Tarouba Rural, somos apaixonados por comunicação. Bom domingo a todos. Até semana que vem. A equipe acorda de madrugada. Tem como missão levar a melhor informação de uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina. No evento, nem amanheceu e os profissionais já estão preparados. Atenção, pessoal. A gente vai entrar no ar. A transmissão começa cedo com o jornal Primeira Hora. Cinegrafistas, entrevistados e o apresentador tem que conciliar improviso e conteúdo. Até o fim da nossa primeira hora, nós estaremos conversando com os prefeitos que já estão se mobilizando e vindo da região pra cá. Do outro lado, nos corredores, os principais destaques do dia. Bom dia, Márcio. Dia de sol, último dia do show rural. E hoje a previsão é de movimento intenso aqui no Parque Tecnológico. E a agenda sempre cheia tem muito atrativo pra quem é que é de fora e quer visitar o Parque Tecnológico. As transmissões mostram a importância da Tarobá na vida dos telespectadores. É um evento gigantesco que ganha proporções mundiais e é feito aqui de Cascavel. E a gente tá aqui, né, mostrando. A TV Tarobá, o Grupo Tarobá, mostra a todo instante, já há 20 e tantos anos, né, fazendo em todas as edições aqui presentes. Cada vez maior. E saber que tudo isso vai ser colocado em prática, a gente fica muito feliz também de fazer parte um pouquinho dessa história. Gravação de programas especiais destacando a cultura do campo. A gente, como apresentador, tem que vir conhecer, vir conhecer também, essa coisa do campo, da roça, da agricultura. Enfim, pra mim é um motivo de muito orgulho e alegria, porque aqui a gente tem o prazer de dar um abraço pessoalmente do tamanho do Paraná. A população que veio no show rural. O agronegócio é tratado como prioridade pela Tarobá. A emissora participa todos os anos do evento com reportagens e programas ao vivo direto do Parque Tecnológico. A TV Tarobá é a que mais tem horas de programação direto do show rural e se consolida com entrevistas exclusivas direto do estande transformado em estúdio. É sempre um prazer estar aqui na Tarobá e estar aqui testemunhando a pujança do agronegócio do estado do Paraná. Locutores com boletins ao vivo para a Tarobá FM. Olá amigo ouvinte de Tarobá FM, nesse último dia de show rural superou a expectativa. Apesar da chuva em alguns dias, o clima cooperou no começo da tarde e assim, atingindo até o momento um recorde de mais de 200 mil visitas no Parque Tecnológico do show rural 2016. A participação no evento é tradição. A TV Tarobá já tem essa tradição entre as emissoras de toda a região do estado do Paraná. A TV Tarobá é a que maior tempo fica aqui no evento, tem transmissões ao vivo, os programas ao vivo daqui, boletins também no fim da tarde. Então, o certo é de quem está na TV Tarobá, não perde nada. Dos grandes eventos, show rural é um deles. Trabalho reconhecido pelos visitantes. Ela tem sido, sem dúvida nenhuma, ao longo desses anos todos, nos eventos como o show rural e outros eventos da agropecuária, aquela que tem levado não só para o Paraná, mas para o Brasil e até mesmo internacionalmente, essa pujança, essa força, isso tudo que nós temos aqui na nossa região. Então, eu parabenizo a Tarobá, desejo a ela o maior sucesso possível e agradeço em nome de todos esse esforço e esse trabalho maravilhoso que ela tem feito por nós. Muito importante a comunicação que a Tarobá tem feito do exemplo que é o show rural em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento, porque isso tem feito, ano a ano, o show rural se transformar nisso que ele é hoje, um centro, um polo de desenvolvimento tecnológico para todo o estado e o Brasil. A missão do show rural é exatamente essa, de conseguir levar essa informação, de democratizar essa informação para todos os produtores, independente do tamanho. E a Tarobá presta um trabalho de grande importância para toda a região. Eu queria dizer que a importância da comunicação, da divulgação em a Tarobá é, desde o início do show rural, um grande veículo de divulgação dessas ações, nós queremos deixar essa mensagem. O ano é difícil, mas é um ano que pode ser superado com o esforço de todos, em especial do agronegócio brasileiro. O ano é difícil, mas é um ano que pode ser superado com a Tarobá. O ano é difícil, mas é impossível, mas é a vulnerable, mas é a tendência. O ano é difícil, mas é um ano e é difícil, mas é difícil. O que é isso?